...dão saúde. Essa é uma data muito especial para a gente. Nós estamos comemorando 13 anos, 13 anos de sucesso, 13 anos de luta, 13 anos de dedicação. E nessa oportunidade eu queria agradecer nossos parceiros que confiaram nessa cooperativa, que depositaram esperança nesse projeto diferente que é o cooperativismo e que hoje a gente pode ver o resultado disso. Mas eu quero agradecer principalmente a você, cooperado, que tem trabalhado, que tem se dedicado, que tem passado noite em plantão, que sai de casa correndo, que volta para casa correndo para voltar para um outro plantão. Então, esse sucesso todo, esses 13 anos não seriam possíveis sem a sua colaboração, sem a sua dedicação. Então, muito obrigado. Você é a parte mais importante dessa festa. Parabéns a você cooperar. Obrigado.